E eu tenho certeza que você vai querer participar, porque agora a gente vai falar da Clínica da Alma. E o Pastor Rogério Goulart, nosso querido amigo e irmão, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo aqui juntos. O Pastor Rogério vai ser meio que um quarto elemento no nosso programa, trazendo a Clínica da Alma. Para o pessoal de casa entender, o que é a Clínica da Alma? Claro, vai tratar das questões da Alma, certamente, né? Mas como começou esse ministério? Como que surgiu isso através da sua vida? Olha só, nós somos, eu e minha esposa somos naturais de Porto Alegre. Janice. Isso, Janice. Somos naturais de Porto Alegre. E durante quatro anos nós trabalhamos no Rio de Janeiro. Um período eu trabalhei lá na época com o Pastor Caio Fábio, com a Vinge. E a minha esposa sempre trabalhou nessa área administrativa, área financeira. E ela cuidava dessa área lá. Aí, uma direção de Deus nos trouxe para cá. E aqui nós entramos num processo de um tratamento divino. Então, para que a gente possa ajudar as pessoas e tratar as pessoas, nós precisamos ser tratados. Então, nós fomos tratados aqui durante uns três anos, mais ou menos. E assim, onde Deus trabalhou muitas áreas da nossa vida. E questionamos muitas vezes, será que nós estamos aqui? Por que viemos para cá? E o Senhor sempre trazendo um alento, dizendo que era necessário esse tempo. E aqui, então, nós começamos justamente a buscar a ajuda do Senhor e pessoas e cursos. E aí o Senhor começou a nos canalizar para essa área de ajudar a gente. Começamos com casais, ou casados para sempre. Depois conhecemos o Veredas Antigas. E aí iniciamos no Veredas Antigas. E bem no início do Veredas Antigas, aqui em Belo Horizonte e no Brasil. E aí, com isso, começamos a despertar essa área de conhecer o coração das pessoas, a alma das pessoas. O Veredas Antigas, só para quem não conhece, seriam palestras que ministram conflitos, sobre conflitos, conflitos da alma. Ele trabalha duas áreas específicas, é identidade e destino. Quem você é em Cristo e para onde você vai. Ou seja, se você não sabe quem você é, para onde você vai. E pelo que eu percebi, isso tudo vai ser tratado aqui no nosso programa agora. Eu digo nós porque agora você é o quarto elemento aqui do programa da Passeu. E para quem está em casa e não está sabendo, chegou agora. A gente vai ter um quadro novo aqui, que é realmente esse quadro da Clínica da Alma. Nosso programa estendeu uma hora a mais. Mas, pastor, eu queria que você contasse essa história, como nasceu nessa conversa com o pastor Marcio. Como que nasceu essa ideia do quadro Clínica da Alma aqui no nosso programa. Foi a direção de Deus específica. Como é que aconteceu isso? Olha só, porque quando... Eu trabalhei na Igreja da Lagunina durante 12 anos. Nós chegamos aqui em 97, em Belo Horizonte, em 99. Nossos filhos já estavam engajados no Colégio Cristão. E aí nós começamos a frequentar a Igreja e aí começou esse processo aqui. Em 2004, eu fui consagrado ao pastorado, junto com vários outros pastores. Em 2009, a minha esposa. E em 2010, em julho, a gente teve uma direção muito clara de Deus. Que era o tempo de nós sairmos de dentro do Arraial. E entendimos que o Senhor estava nos chamando para fora do Arraial, que seria a Igreja. E o nosso chamado não é só, somente com a Igreja, mas fora. E esses três anos, assim, nós continuamos a trabalhar. Trabalhando com várias outras igrejas. Trabalhando e ajudando muitos pastores. Pastores, às vezes, que ele está sozinho ali na Igreja. E ele tem que ser tudo. Às vezes, 100, 200 membros. E dando suporte com muitos problemas. E aí, depois disso, nunca deixei de ser membro da Igreja da Lagunina. Continuei frequentando os cultos. E aí, então, agora, uns dois meses, agora, um mês para cá, a gente sentou. Tivemos uns três encontros. Conversamos. E aí, entendemos que era um tempo, um momento novo para a Igreja. E para nós também, como Ministério, como família. E o pastor Márcio, como sempre tem uma visão de águia, né? Ele entendeu aquilo que você também colocou aqui. Que o Ministério não é só para uma igreja ou uma igreja local. Não. Mas é para a Igreja do Senhor Jesus, né? É a Igreja. E nada melhor do que utilizar um canal de televisão para abençoar pessoas. Porque, louvado seja Deus, nós temos uma audiência muito grande. E a gente pode ter a Clínica da Alma como uma ferramenta para tratar de assuntos que, às vezes, as pessoas nem sabem que podem ser tratados. Assuntos que nem são tocados nos gabinetes das igrejas, nos púlpitos, né? E a gente poderia citar, você já está há muitos anos trabalhando, o quê? Dá uns 15 anos trabalhando? 15 anos trabalhando com a Clínica da Alma. Que tipo de assunto, por exemplo, que as pessoas de casa, pastor Rogério, vão poder trazer para a gente? Porque a ideia é a gente ter esse quadro novo, Clínica da Alma, diariamente, dentro do De Tudo Um Pouco. E aí, nós vamos continuar o De Tudo Um Pouco fazendo tudo que a gente já faz. Então, agora é um plus para você de casa poder também se relacionar e ser curado por Deus. Porque a gente entende que o povo de Deus precisa ser curado. Que tipo de situações, de dificuldades, de limitações que as pessoas podem trazer? Claro. Na realidade, é mais um pouco dentro do Tudo, né? É. Mais um pouco dentro do Tudo. Então, na realidade, são muitas áreas. Na realidade, são muitas áreas. Ontem, por exemplo, nós estávamos no nosso curso, que nós temos nas segundas-feiras lá na Central das Redes, no curso chamado Escola de Restauração. Não somente serve para as pessoas serem restauradas, mas também treina pessoas a serem restauradoras. E é um curso aberto para qualquer pessoa? Aberto, aberto. Totalmente aberto, dividido em três módulos. E ontem, eu estava falando sobre rejeição. E explicando para as pessoas que a rejeição, muitas vezes, ela está abaixo da superfície, como se fosse uma árvore, e as raízes estão abaixo. Muitas vezes, nós nos preocupamos com o tronco, o caule e os frutos que essa árvore está produzindo. E a tendência de nós procurarmos, ou seja, curar o fruto. Mas o problema não é o fruto. O problema é a raiz que produz o fruto. Curar só o que está na superfície. É aquilo que a gente enxerga, que é visível aos nossos olhos. Mas, muitas vezes, o que determina é o que está encoberto, o que está oculto, que muitas vezes são as raízes. Então, a rejeição é uma delas. E ela que provoca uma série de outras ramificações, trazendo, muitas vezes, complexos dos mais diversos. Inferioridade, superioridade, fobias e várias situações. Situações relacionadas a abusos de todas as ordens. Não existe só abuso sexual, mas tem o abuso verbal, o abuso visual e várias outras situações. Problemas, molestamentos, problemas de insegurança, de medo. Enfim, é um universo muito grande. É muito amplo, né? Agora, pastor, o senhor até citou aqui que um tempo da sua vida, juntamente com a sua esposa, vocês receberam esse tratamento de Deus. Sim. Agora, muitos cristãos, eles deixam de receber essa cura porque eles acham, eles entendem que automaticamente, quando você passa a aceitar a Jesus, a frequentar uma igreja, você não pode ter problemas desse cunho, por exemplo, depressivo ou essa rejeição. Eles querem como se fosse negar esses problemas e acham que a solução é só ir à igreja. Será que esse quadro também vai contribuir para quebrar um pouco esse paradigma? Com certeza. Com certeza. Porque, na realidade, quando você aborda um assunto, muitas vezes as nossas histórias, elas estão guardadas e são aqueles compartimentos que nós não queremos mais tocar. E a gente diz que está esquecido ou está resolvido. Está resolvido. Só que quando a ação do Espírito Santo de Deus começa a vir, a maior intenção, o intuito de Deus é justamente o quê? Abrir esses compartimentos para serem curados. Não para maçar a cana que já está quebrada. O Senhor Jesus falou isso. Mas, na realidade, é o quê? Ele tem a chave mestra de todas as portas. Muitas vezes nós passamos a chave e jogamos a chave longe. Aqui não se toca mais. Está resolvido. Só que está o quê? Está oculto. Está escondido. Está escondido. E aí, então, ou seja, quando a ação do Espírito começa a vir, vem justamente para abrir esses compartimentos. E vem através de onde? Através do conhecimento, do ensino. Não é? Através do ensino. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Ou seja, o processo de restauração e de libertação, ele vem através do conhecimento. E do conhecimento da palavra. Exatamente. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4, 12, que é só a palavra de Deus que é viva e eficaz, que pode penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, nós podemos ficar babando e falar aqui o dia inteiro a nossa palavra, mas até comover as pessoas, mas para chegar, para ultrapassar a alma, porque para você, eu penso que, eu também gosto muito da área de cor interior, e aliás, a gente já teve assim, boas experiências no passado. Nós tratamos, tem um caso que nós tratamos juntos, que nós, na época, o pastor Rogério, ele tinha um local onde as pessoas iam para lá e ficavam ali sendo cuidadas. E eu me lembro, olha, aquele testemunho, nós cuidamos de duas mulheres, nós tínhamos duas mulheres que tinham um relacionamento afetivo, homoafetivo, e uma delas aceitou ser ajudada e queria ser ajudada, nós encaminhamos, ela ficou 51 dias sendo acompanhada ali pela clínica da alma, e depois nós tivemos muitos momentos de confronto com ela, e para a honra e glória do Senhor, hoje, essa mulher está casada, esposa de um homem de Deus e tem uma filha. Quer dizer, quando você pensa que não tem jeito mais, então, eu creio que, e penso que o Rogério pode falar mais sobre isso, para você curar a alma, você tem que ir além da alma, e a única coisa que vai além da alma, para chegar no Espírito é a palavra de Deus, não é, Rogério? Exatamente. Nós temos profissionais que trabalham conosco da área da psicologia, da psicopedagogia, da psicanálise também, como ferramentas, ou seja, a essência é a palavra de Deus e a essência, ou seja, é o Espírito Santo de Deus que revela, que traz luz para todas essas questões. E, na realidade, nós temos percebido que essas pessoas, esses profissionais, a gente aceita e os tem conosco lá no Ministério, mas dentro da formação deles eles são limitados. Eles conseguem chegar até um determinado ponto, ou seja, agora como que cura isso? Aí é só a ação do Espírito Santo. Até pode detectar, olha, o problema dessa pessoa é isso, isso e isso, ok, como é que cura? Então aí que entram muitas vezes os paliativos, entram as terapias adicionais e tudo. E vale ressaltar aqui que os profissionais que você citou, por exemplo, eles são até proibidos de promover cura, não é? A gente cansou de ouvir falar aí de certas limitações impostas nos profissionais para tratar questões da alma. Louvado seja Deus que nós não temos nenhuma proibição, porque o Deus criador da vida nos autoriza a criar as pessoas, curar as pessoas e ser bênção na vida das pessoas. E até pelo que eu percebi, gente, vai ser espetacular para quem estiver em casa, até para a gente estar aqui dentro, mas para quem está em casa e que puder ligar, porque não vai ser só um atendimento momentâneo. Se a pessoa quiser depois o acompanhamento, ela tem condição, né, pastor, de ter o acompanhamento. Com certeza. Então todos que participarem diariamente com a gente aqui poderão ter o acompanhamento com o senhor depois, é isso mesmo? Pode, pode. Nós temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe, assim, de alguns irmãos, tempo integral, profissionais e pastores e tem um universo de voluntários muito grande. Aliás, o voluntariado na igreja é uma máquina incrível, né? A gente tem que louvar a Deus para esses irmãos e irmãs que se dispõem, né, para usar o dom que Deus deu, para o quê? Abençoar outros. Então nós temos um universo de voluntários muito grande e eles, assim, têm sido canais de Deus. Muitos até nem têm formação na área, mas a maior formação é dizer assim, eis-me aqui. Para mim isso é determinante na vida de qualquer pessoa. Não, e às vezes ele se torna um voluntário até mesmo para ouvir alguém, às vezes o só precisa de alguém para ouvir ou uma oração e para isso não precisa ter formação nenhuma, a não ser relacionamento com o Espírito Santo, né? Bom, o pastor Rogério hoje ele veio só para dar esse, vamos dizer assim, esse start, esse início no nosso novo quadro dentro do programa que começa a partir de segunda que vem, que é o quadro Clínica da Alma com o pastor Rogério Goulart, a esposa Janice também, certamente vai contribuir e tantos outros irmãos. Para o pessoal que quiser fazer contato, porque não só nós vamos interagir com as pessoas que estão sofrendo situações na Alma, mas também quem quer se preparar, quem quer treinar, se treinar para cuidar de outras pessoas. Um contato, um e-mail lá da Clínica na Alma para a gente colocar na tela. Já está na tela? É bem fácil, colocaram a Rede Super, não tem problema. Ah, não, a posição está me informando que esse aqui que está na tela é para quem quiser participar conosco, para fazer perguntas e trazer os questionamentos dentro do quadro. Aqui. É o clínica da alma arroba gmail.com. É, no caso para falar direto lá. É, agora o nosso aqui do programa vai ser clínica da alma arroba redesuper.com.br. Você pode, inclusive, sugerir temas para o nosso quadro Clínica na Alma, que começa a partir de segunda que vem. O quadro vai ser dentro do programa. O de tudo um pouco vai ser de nove e meia da manhã até meio dia e meia. Então, o quadro, ele vai ser dentro do programa. A gente ainda não estabeleceu um horário fixo, mas ele vai acontecer nesse período. Então, você pode ficar atento. A gente vai tentar colocar no melhor horário possível, para não atrapalhar o horário de almoço da dona de casa, de levar as crianças para a escola. Vamos tentar fazer da melhor maneira possível, para servir você. Pastor Rogério, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Muito obrigada e muito bem-vindo também ao nosso programa. Muito obrigado também. Agora faz parte dele também.